Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura de Uberlândia investe em melhorias nos equipamentos das escolas de educação infantil. A Prefeitura faz chamamento para a agroindústria de pequeno porte e startups exporem na FEMEC 2023. E ainda, a Secretaria Municipal de Saúde recebe visita de técnicos do TCU e representantes de Sergipe. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia tem feito constantes investimentos que estão garantindo melhorias na educação municipal. Para as crianças, a aquisição de 1.995 camas empilháveis, 295 cadeiras para refeição e 245 carrinhos para bebês estão ampliando a qualidade do atendimento oferecido. Os novos equipamentos foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação e, nesta primeira fase, começaram a ser entregues em 36 escolas municipais de educação infantil às EMEIs. As camas, confeccionadas em material plástico e higienizável, já contam com colchões integrados e podem ser empilhadas quando não estão em uso, facilitando a limpeza dos espaços e a circulação das pessoas. Elas estão substituindo os antigos colchões que não tinham suporte. As melhorias estruturais objetivam uma melhor qualidade de vida para as crianças da nossa cidade. A Prefeitura faz chamamento para a agroindústria de pequeno porte e startups exporem na FEMEC. No trabalho de apoio e estímulo à agroindústria de pequeno porte e startups que desenvolvem tecnologia para o campo, a Prefeitura de Uberlândia está com o chamamento público aberto para que empreendedores locais atuantes nesses segmentos participem da edição 2023 da Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC. A participação é voluntária e sem contrapartida financeira por parte do município, que disponibilizará estandes de exposição por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. São dois editais que estão disponíveis no Diário Oficial do município do último dia 10 de fevereiro. O assessor de Economia e Inovação, Rafael Porto, explica mais sobre as inscrições. A FEMEC, novamente, a Prefeitura estará presente nesse evento e existem dois chamamentos, um voltado para a agroindústria de pequeno porte, onde essas empresas, esses empreendedores, vão poder estar ofertando seus produtos acabados, sem qualquer manipulação e preparo ali no local. E das startups, a intenção é que essas empresas estejam com soluções tecnológicas voltadas para o agronegócio, ou seja, seus produtos e serviços têm que atender esse segmento. O prazo das inscrições, vale a pena a gente sempre tomar esse cuidado, das startups é um prazo menor, até o dia 22 de fevereiro, às 18 horas, e no caso da agroindústria de pequeno porte, até o dia 28, também às 18 horas. Para se inscrever, basta procurar na barra de pesquisa do portal da Prefeitura pela palavra-chave FEMEC 2023. E por meio da página de notícias, você encontra todos os links e informações para realizar a inscrição. Então, se você se enquadra em uma das categorias, não perca tempo e participe! Prefeitura investe em melhorias nos equipamentos das escolas de educação infantil. Escolhida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde para ser um centro colaborador de boas práticas na saúde, a Prefeitura de Uberlândia recebeu nesta semana a visita de representantes do Tribunal de Contas da União, o TCU, e do Banco Mundial, do Secretário de Saúde e da Coordenadora da Atenção Primária da Cidade de Propriá, no interior do Sergipe. O objetivo da visita foi conhecer os processos realizados na atenção à saúde implantados em Uberlândia, e que motivaram a escolha do município como referência no serviço para outras cidades. Dentre as atividades, os visitantes conheceram a Unidade Básica de Saúde da Família, a UBSF Santa Luzia, onde são desenvolvidos os processos da padronização do atendimento nas Unidades de Atenção Primária à Saúde, e a Unidade de Atendimento Integrado, a UAI São Jorge, que realiza a integração da atenção primária, e é especializada no cuidado de usuários com condições crônicas, e do atendimento de urgência por meio da alta responsável. Para o técnico do TCU, Alexandre Cavalcante, a união deste modelo de gerenciamento com foco na atenção primária é o diferencial adotado pela Prefeitura de Uberlândia. E ao chegar aqui, a gente percebeu que, vamos dizer assim, a base do sucesso é muito mais do que a utilização das organizações sociais. A base do sucesso está numa metodologia em que privilegia a atuação da atenção primária, e buscando cuidado especial com as pessoas, com a condição de saúde, principalmente das pessoas que têm maior gravidade na sua doença, ou seja, que acabam consumindo mais recursos dentro da saúde. Então tem toda uma lógica de atuação e organização da saúde, que gera toda uma organização dos serviços. E o Carnaval 2023 está chegando. Amanhã tem baile de máscaras no Centro Municipal de Cultura, e domingo à noite acontece o grande desfile das agremiações. Fique agora com o convite da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs. Alô, pessoal, que gosta de uma folia serena, tranquila, venham ao Centro Municipal de Cultura na sexta-feira, dia 17, no nosso antigo, já famoso baile de máscaras. E depois, no domingo, venham para a Avenida Balaiadas, ver as nossas escolas e os nossos blocos apresentarem o que tem de melhor em tradição em escola de samba. Depois, na segunda-feira, apuração. E na terça-feira, novamente na Avenida Balaiadas, o desfile das duas campeãs e do bloco campeão. Uma boa folia, com segurança e com paz para todos vocês. Venham, preparamos com muito carinho, aguardamos vocês. As atividades de orientação, prevenção e conscientização à população sobre infecções sexualmente transmissíveis, às vésperas do Carnaval, continuam até esta sexta-feira. Os profissionais da Saúde do Ambulatório Municipal de Moléstias e Infecto-Contagiosas, Herbert de Souza e ST AIDS, em parceria com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, AIDS, RNP+, intensificam atividades para que todos aproveitem o feriado prolongado com muita informação e segurança. Depois das atividades de testagem contra sífilis e HIV na Praça Tubal-Vilela, onde foram realizados 246 testes, os profissionais estarão, a partir de uma da tarde desta quinta-feira, na entidade assistencial Capajá. Já no dia 17, a equipe estará na Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, AIDS, RNP+, de 1h30 às 4h30 da tarde. Até esta sexta-feira, o Busão Social fica estacionado na Rua dos Trombones, em frente à Unidade Básica de Saúde da Família, a UBSF do bairro Tayamã. O atendimento do serviço itinerante ocorre das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Termina amanhã o prazo para as inscrições gratuitas para o terceiro torneio Futel Festival de Basquete, que será realizado no dia 25 de fevereiro, no UTC, a partir das 8h da manhã, nas categorias Sub-11 e 13, Masculino e Feminino. Para se inscrever, é necessário que um responsável pela equipe solicite a ficha de inscrição pelo e-mail claudia.futel.gmail.com, preencha os dados solicitados e envie o arquivo pelo mesmo e-mail. A atividade é voltada apenas a escolinhas e clubes não federados. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí